Foi a primeira vez jogando na história do mais importante torneio sul-americano, Palmeiras e Corinthians. Olha só a esquerda do Jorginho, chute na trave, voltou o Júnior agora! Gol do Brasil! Júnior! Está aberto o placar em Copacabana. A jogada com o Jorginho. A bola vai bater no pé da trave, ó. Aí volta pro Júnior. Aí ele soltou a bomba. É o quinto gol do Júnior na Copa Mercosul. Ele vai contra o Brasil, só que a falha do Brasil é a descida do Negão. Está jogando o Brasil, é o Júnior de longe. Gol do Brasil! É gol de Júnior em Copacabana. Mais uma vez na saída, no início do segundo período. O Negão prepara, Júnior, na veia. Argentina aí. Veja o Rojas, o Rusk foi expulso e na cobrança do Júnior. Gol do Brasil! Júnior! 14 para o Brasil. Vamos ver de novo. Vamos curtir o Júnior. Teve a manha. O Pogani veio pra marcar. O Jorginho. E o Júnior Olímpico manda pro fundo da rede. Olha que bonito! É isso, Brasil! Retribuindo com gols. A provocação da Argentina.